Música 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 Acolhendo um cheiro de raízes no fim do ano E o calor é sua mãe O verá se expandir, ter sempre as águas E ser a luz dos corações Deus não entende, não entende, é criador Que tem seis, que diz que a vida é feita de ilusão O santo e a rei, que tem a dor Que tem seis, que diz que a vida é feita de ilusão Aquela que um dia fez tornar-se doido ou outro Que um dia que os dois se casariam por amor Ele arrumou Pôde o seu pesar, senti lá nos varais Pujou as sete vidas e não foi feliz jamais Foi da imensidão Passou pela vida e foi pra ir na solidão Mais um santo pra subir é o que vale Vai gritar que o ramo suas ervas espalhe Mais um santo pra subir é o que vale Vai gritar que o ramo suas ervas espalhe Mais um santo pra subir é o que vale Vai gritar que o ramo suas ervas espalhe Mais um santo pra subir é o que vale Vai gritar que o ramo suas ervas espalhe Mais um santo pra subir é o que vale Vai gritar que o ramo suas ervas espalhe Mais um santo pra subir é o que vale Pé, por pé. Pé, por pé. Pé, por pé. Pé, por pé, estendemos nossas roupas de varal. Pé, por pé, escrevemos nossas histórias. Cada minuto é precioso, pois não volta mais. E é parte do que seremos no próximo instante. Pé, por pé. 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 de uma escrita falada e a cada letra em medida sem medida que na unidade pinta com imperfeição a mais perfeita receita de respeito que é o direito de estar na procura de encontrar-se olhar interior e virar editor de amor do seu próprio amor os meninos de lua tomam banho nas ruas tomam banho de chafares os meninos de lua tomam banho nas ruas tomam banho de chafares chafares molha o mesmo nariz chafares esmola o meu e seu nariz queria ser assim como uma canção sem tempo para ouvir e todo o tempo para ficar queria ser assim como uma canção sem obrigação do perfeito som que canta em cada nota mas que apenas dança e que se errar o passo a mão socorra segure e depois solte levemente para flutuar os meninos de lua tomam banho nas ruas tomam banho de chafares queria ser assim esposo como a lua em noite de luar simples a brilhar prontando o risco de amor e depois pintá-los todos em cada ponto uma estrela os meninos de lua tomam banho nas ruas tomam banho de chafares queria ser assim sem fim sem segredos como a água a correr apenas em para espaços trancados abrir caminho depois seguir e ser só assim chafares desmolhar o meu e seu nariz nós também queremos somar lembranças esperanças recordar um dia nossas andanças fico lá de fora espirando sentindo às vezes eu rio às vezes eu rio às vezes penso às vezes choro mas sempre busco sorriso malandro que foge todo o vento que sobra se fornece um aralto se fornece o vento vejo 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 tudo devolvendo tudo sim tudo tudo se fornece coração alimenta alma e vejo todos os milagres girando tirando neste tipo chamado vida desde o lado de fora espirando sentindo até só espirando às vezes desço às vezes desço choro aquele que expulsa o chão de malandro que foge com o vento que sobra Quando estou do lado de dentro, vejo, vejo o brilho Fico vendo tudo, sinto o seu futuro Deberam as horas, coloco as o coração Abre metal e vejo todos os filhos lá girando Girando nesse tipo de chamada vida Fico do lado de fora, espirando, sentindo Às vezes só espirho, o lado de fora Às vezes penso Às vezes fico parado, olhando pro céu azulado Às vezes fico só e triste, olhando pro mundo que existe Às vezes ele é só emoção, como poesia e canção Às vezes Ele é só tristeza Como barata na mesa No céu, no céu Com minha mãe estarei No céu, no céu Com minha mãe estarei Com minha mãe estarei E os anjos E os anjos me ajudando Segundo Rainer Miller Para que alguma coisa surja É preciso que alguma coisa desapareça A primeira configuração da esperança é o medo E a primeira manifestação do novo é o horror É o jogo dos outros O que o homem ficou É a minha mãe É a minha mãe Com minha mãe É a minha mãe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Corre, tudo por ela, pinta aquarela Acho até que faz novela Teimoso, ama tanto, vive por ela Que sorte tem aros Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. 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 Esse é o grupo teatral Pé de Pé. A gente vai agradecer a presença de todos vocês que saíram de casa num domingo à noite e enfrentar esse friozinho. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o grupo. O grupo está com essa montagem há praticamente dois anos. Tudo começou com a exposição que está lá na frente, a instalação poética da nossa amiga Marilda Wolff, sempre nos acompanhando, prestigiando. Muito obrigada, Marilda. E surgiu, digamos, a gente conheceu o trabalho dela, se apaixonou pelo trabalho. A partir disso passou a escrever as próprias poesias, com incentivo aos alunos de escrever suas próprias poesias. Aí a gente chamou a Marilda para um bate-papo, um workshop. Após o workshop, a gente teve certeza que queria montar. Aí ele foi surgindo aos poucos, de uma brincadeira que acontecia em sala de aula, de alguma música que alguém lembrava. A trilha sonora é toda praticamente de Djavan, justamente por causa do workshop com a Marilda. E ela contou toda a história que tem em relação a essas músicas, com o próprio varal e com a vida dela. Agradecer de coração ao Neto, até ele, por estarem abrindo esse espaço maravilhoso para a gente. Nossa, é a segunda vez que a gente apresentando um teatro e tem a sua magia. Fernanda, eu só para dizer assim que eu acho que todo mundo que está aqui tem que agradecer o grupo, vocês, né? E eu sei, Fernanda, a dificuldade que vocês passam, mas olha, como dizem na nossa terra, não esmoreça, porque você tem um grupo muito bom, você tem uma intenção maravilhosa, uma intenção maravilhosa, e você prova que o teatro vive da emoção. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está emocionado. Então, não precisa dizer mais nada. É só não se entrega, luta, pensa naquela verdade, claro, que eu sei que você acredita, tá? Só isso. Obrigada. Obrigada. Tá gostando. Vamos. A gente queria saber que começou em aula, em sala de aula, Marcelo, tinha uma disciplina específica para o pessoal? Não, na verdade é um curso de teatro que acontece no Caíque. No Caíque. Os Caíques têm cursos de teatro, dança, música, né? Mas um horário extra clássico? Um horário extra clássico. Aí, esse é o, na verdade, estão comigo há quatro anos, o tempo que eu estou no Caíque, eles começaram pequenininhos, eu estou acompanhando o crescimento da galerinha todo físico e emocional. Então, é extra classe, a gente se reúne duas vezes por semana, esse ano, né? O ano passado a gente tinha um horário mais intenso, porque eu não trabalhava em um Caíque. Os dois. Só nos Caíques. Só nos Caíques. Não, tem outras escolas que têm teatro também, né? Mas aí eu acho que faz parte do currículo mesmo, né? Não é extra curricular. Parece-me que é o Cinegídio, tem, né? Porque eu trabalho nos dois, esse ano. E alguma entidade agora? Não. Porque ali no cartaz tinha o Cinegídio do Sesc, né? Ah, sim. O Sesc, na verdade, foi assim. O ano passado, o Neto nos convidou para participar desse projeto que acontece nos domingos, né? E a gente apresentou aqui no Marajoara, aí estava próximo ao FETEL, né? O Neto já nos convidou para participar do FETEL. Aí o Lota, né? O pessoal do Sesc assistiu no FETEL, gostou muito e contratou o grupo, né? Então, ano passado, a gente foi contratado pelo Sesc para realizar cinco apresentações em bairro, né? Na cidade e no próprio Sesc. Então, existe esse apoio, sim, eu acho que eu esqueci, né? Pelo Sesc. Foi bem no final do ano, sim. Aí a gente participou da Bienal Teatro de Rua e Animação, né? Fomos convidados, sim. No ano passado, após o Marajoara, as portas começaram a se abrir. O pessoal começou a conhecer o trabalho, né? A gente costuma ter que trabalhar lá, fechadinho, em sala. Mas na comunidade, né? As pessoas que saíram, graças a Deus, o trabalho é uma boa resposta. O Sesc é o maior parceiro aqui, né? Uma boa resposta. Qual o mundo das atividades artísticas? Graças a Deus. Alguém? Uma segunda pergunta. Marilda, hoje eu estou muito emocionada, porque cada vez que eu... Apresento, eu acho que a ligação fica maior, né? E... E eu estava pensando que cada santo que chega na minha casa, né? Com tantos fragmentos... Nessa semana chegou realmente um santo, um sagrado coração de Jesus, da comunidade de São Judas Tadeu. E... Ele caiu, o altar, e a cabeça dele realmente desmanchou. E eu tenho um prazo para entregar esse santo, né? E... E eu e o Djavan, no caso antigo, parece que de repente todas as músicas que ele faz, está direitinho, e fico restaurando santo e trabalhando e escrevendo ao mesmo tempo que eu estou construindo algum nariz, né? E... São fragmentos de santo, são fragmentos que cada um tem na vibra no dia a dia. E eu lembro até hoje que ele me perguntava por que pé por pé, no dia que nós nos conhecemos, né? E eu disse, a vida é nossa, o caminho é nosso, e é tão importante seguir lá, pé por pé, com cuidado. E eu tento fazer isso também todo dia, e todo mundo sabe que não é fácil, né? Mas continuo tentando ainda fazer o caminho pé por pé e juntando os fragmentos dos santos e os meus próprios fragmentos. E... E é tão bom, de repente, você... E... Tinha um ponto aqui, né? E ver que se torna um todo. Eu acho que isso aqui é real, porque nas poesias eu tento passar o real. E essa história aqui toda é... É mais que real. É um presente que eu sempre digo que eles me deram. E... Que possamos continuar sempre, nessa parceria assim, que é difícil, mas que não é impossível. E o que importa é que nós chegaremos aqui. Não sei se. Obrigada. 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 Eu queria destacar também o seu processo de criação, que eu acho que, desde a gente já de escola, você está construindo o texto com ele. Diferente da cobrança que sempre tem na escola, a gente está apresentando peças já prontas, depois de você ter esse método, esse trabalho que você constrói, mas traz a verdade deles, que é... Eu acho que é isso que é o teatro na escola mesmo. Tem que ser destacado, porque a gente sabe que tem muita conclusão no sentido do que a função do teatro na escola, a função do teatro como entretenimento, como artístico, o teatro na escola tem a função educativa e revelar o que é o sentimento de cada um, né? Eles se sentirem inteiros aqui, não é uma coisa que foi colada mesmo. Eles expressam isso. Eu acho isso importante no seu trabalho e acredito que a continuidade pode fortalecer o seu trabalho com eles também. Obrigada. Uma coisa que eu me preocupo bastante, né? De início, já era muito complicado, porque fica aquela coisa... A data comemorativa, a data comemorativa, mesmo que a gente tinha que fazer, sempre era estudado antes tal. Por que dessa data? O que vocês acham importante? O que a gente pode ressaltar nela que seja interessante para nós? Como pessoas, como atores, né? Ressaltar a leitura deles, né? E, claro, trabalharmos sempre de forma artística. Eu acho que a gente não tem... Não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas... Essa consciência... Não tem dúvida. 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 Vamos lá. É. Escanso pra mudar de Marina Legenda Adriana Zanotto